O gosto pela arte é algo muito particular. A beleza das peças pode ser apreciada por todos, mas produzir um item como esse não é para qualquer um. José Carlos é engenheiro por formação, mas após a aposentadoria descobriu o dom de transformar vidro em arte. Após eu ter conhecido as maravilhas do vidro, no caso Soprado, numa exposição que eu vi do Denis Chiruli, que é o número 2 em vidro no mundo, eu tentei de alguma forma reproduzir aqui no Brasil. A criatividade passou a ocupar as paredes do apartamento em Brasília, onde mora com a esposa. Quadros e pinturas chamam a atenção pelo realismo e pela delicadeza com que são feitos. É preciso muita concentração para aplicar a técnica da fusão de vidro, mas para que tudo fique pronto, o conhecimento em engenharia ajuda bastante. Eu coloco a sinox, eu coloco madeira, eu coloco outros materiais. Eu faço o projeto, como já fiz nos meus tempos de engenheiro, e detalhe ao máximo. E cada detalhe faz a diferença, não só pela diversidade de cores dos vidros importados, mas pela inspiração do artista que surge com muita naturalidade. E faço algo que eu curto muito, eu gosto muito. As ideias vêm, elas aparecem, às vezes no meio da noite, às vezes numa viagem. Eu tenho um caderninho que imediatamente eu pego ele, faço as anotações básicas ali, e no dia seguinte eu desenvolvo mais aquele desenho até chegar à arte. Se reinventar e atingir o auge da profissão aos 71 anos, não é mesmo para qualquer um. Mas quando o talento pela arte fala mais alto, parece impossível seguir outro caminho. Quando você consegue terminar uma peça com a plasticidade que o vidro permite, com a cor que ele dá, qualquer um acredita que vai ficar extremamente feliz. Se inscreva no canal e atingir o nosso canal e atingir o nosso canal e atingir o nosso canal.